Olá, profs! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do Tá Explicando Ciências aqui no YouTube desse ano de 2024. Eu tô muito animada com este ano, gente, porque pra gente fazer o ano letivo ser o melhor dos últimos tempos, a gente precisa de fato, um, querer e ir em busca desse ano maravilhoso que está aí pronto pra nós. Gente, esse começo de ano é uma delícia, é aquela coisa, né, aquele misto de novidade, de alunos novos, de ideias novas, né? Ai, gente, eu amo este começo de início de ano. E se você é que parou neste vídeo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaís Sanches, eu sou professora de ciências há mais de 10 anos e lá nas minhas redes sociais Tá Explicando Ponto Ciências. E aqui também eu vou falando um pouquinho a respeito das atividades lúdicas e científicas que você pode utilizar em sala de aula, tá bom? Então, vocês estão preparados? Antes de continuar este vídeo, eu já quero o seguinte, tá? Que você pegue um caderninho aí na sua casa e anote tudo que eu vou falando. Mas não tudo, cada palavra já é reflexão. Porque eu vou tocar aqui em 10 pontos importantíssimos pro seu ano letivo ser incrível. E você voltar lá em dezembro de 2024 e falar assim, Thaís, foi verdade. Aquele primeiro vídeo foi incrível, foi virado de chave. Eu tenho certeza que você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você vai voltar de dezembro e ir falando isso pra mim. Então, pega o caderninho, pega uma caneta bem linda, maravilhosa, com cores e vamos juntos conversar um pouquinho a respeito dessas coisas tão importantes que é necessário a gente falar, pensar e debater agora no início do ano. Então, anota aí e vamos pra nossa primeira dica. E quando a gente pensa em planejamento do ano, vem aí uma palavra assim, ó, com quatro letras, chamada meta. Meta, gente, meta é um negócio surreal. E é tão importante isso que no final do ano passado, em dezembro, eu comecei assim, ficar viciada em ler sobre hábitos, sobre metas. Tudo pensando em relação ao meu ano, né, de 2024 e também pra poder dar dica aí pra vocês. Então, vamos lá, gente. O que eu quero que vocês pensem e reflitem nesse momento agora que nós estamos em janeiro de 2024? Qual que é a sua meta profissional? O que eu quero dizer? Você é professora, professor, né? E você também é, pessoalmente, ali tem coisas que você quer desenvolver na sua vida, não tá nada a ver com escola e afins. Então, nesse momento, eu quero você apenas profissional. Haga as coisas aí individuais, pessoais, você pensa depois. Aqui vamos focar no profissional. Quando você vai pensar nas suas metas da escola, né, ou como um todo da sua profissão, eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma, acho que pra ficar mais fácil e mais mensurável em relação a isso. Quais são os projetos que você quer desenvolver este ano, em 2024? E eu quero que você faça isso classificando esses projetos em um projeto de pequeno, médio e grande porte, tá? Por que isso? Porque assim você consegue deixar o seu ano mais leve, mais tranquilo e principalmente mais organizado. Afinal, pra você desenvolver os projetos, você vai precisar, muitas vezes, de tempo. Muitas vezes não, muito tempo a gente vai precisar, né? Então, imagina você ali no primeiro semestre, você quer fazer dois projetos grandes, de grande porte. Será que você vai ter tempo hábil pra isso? Será que não é melhor deixar um projeto grande no primeiro semestre, um no segundo e aí dois pequenos aí, entre um e o outro? Por que, gente? Isso vai facilitar com que você consiga organizar o seu ano. Então, já pensa aí, por exemplo, vou puxar certinho de ciências, né, gente? Existe aí a MobFog, que é uma competição de lançamento de foguetes que, inclusive, eu amo. Se você não conhece, me já segue aqui no canal pra você ficar atento quando eu for lançar esse vídeo do foguete, gente. Porque eu sou apaixonada por essa competição, eu acho muito legal. Todos os professores de ciências é obrigatório fazer. Se você for professora do Fundo de 1 e tá, caiu por aqui, dá pra você também fazer, tá? Porque Fundo de 1 também vale. Então, assim, é pra todo mundo, tá? Mas voltando. Se você quer fazer e participar desse lançamento de foguetes, o que você vai fazer? Esse é um projeto, né, de pequeno a grande porte. Eu vou colocar um, aliás, pequeno não, de médio a grande porte. Por quê? Você vai precisar construir o foguete, vai ter que pegar a base, né, ou comprar, ou produzir você mesmo, marcar com os pais, lançar. Olha, eu acho que não é de médio porte não, é de grande. Pois bem, é de grande porte. Ele já tem uma data final pra ser lançado, tá? Que é o mês de maio. Pois bem. Então, se você já sabe que no mês de maio é esse lançamento final, você já começa a se preparar, tá? E aí entra uma outra palavra-chave, que é o plano de ação. Então, vamos lá que você definiu dois projetos iniciais pro primeiro semestre e dois pro segundo semestre, beleza? E aí, o que você vai precisar fazer pra que esse projeto aconteça? É o que a gente chama de plano de ação. Dando outro exemplo pra vocês, a Feira de Ciências. A Feira de Ciências é um projeto de grande porte, né? Então, o que você precisa fazer? Quais são os passos que você precisa fazer pra desenvolver uma Feira de Ciências? Então, eu quero que você pare aqui este vídeo, pense em todos esses passos, passinhos assim, bem, gente, específicos. Por exemplo, fazer um banner pra divulgar pros pais. Ver patrocínio. Tudo, 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 tudo mesmo. Quanto mais específico você for, melhor. E aí, você já começa a fazer uma projeção de quando você vai fazer isso. Por exemplo, ah, eu vou precisar disso lá no mês de abril. Ah, no mês de maio. E assim sucessivamente. Então, aqui, pra você ter um ano letivo mais tranquilo, eu quero que você... É hora de sonhar mesmo. E pense, mas pense ali com intenção pedagógica. Quais são os projetos que eu quero fazer em 2024? Então, geralmente, gente, se você for a primeira vez, assim, que você tá entrando na escola, não vai com muita sede ao pote. Vai mais tranquila. Então, pensa num projeto de pequeno, médio e grande porte. Agora, se você já tá na escola, já tá habituada aí ao funcionamento de tudo, né? Já tem ali, também, uma relação bacana com outros professores, você pode pensar em dois projetos de grande porte, dois de médio e um de pequeno porte. Vou dar um exemplo, assim, pra vocês. O que seria de pequeno porte? O dia da árvore. Fazer uma ação de dia da árvore. Depende de você, dos seus alunos, então é pequeno porte. Você também demora menos tempo pra desenvolver essa ação. O de médio porte é em relação, por exemplo, ao foguete, que eu dei o exemplo aí, né? Mas, não sei se seria de médio, né? De médio pra grande. E o grande seria a feira de ciências. Então, vai elencando e aí você define. Olha, esse ano eu vou fazer tantos, vou ajudar tantos e faz o plano de ação, professor. Faz esse plano de ação que vai te ajudar muito, tá? A galera de gestão de projetos faz muito plano de ação. E uma das coisas que a gente, né, professor, perde tempo, é nisso. A gente tem tanta coisa pra fazer, acaba se afobando e tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. E aí a gente não usa essas técnicas que o pessoal de gestão de empresas usa, né? E facilita muito a vida deles. Por que a gente não vai usar na nossa? Pois bem, então a gente vai usar sim. E você vai fazer agora o plano de ação de todos os projetos que você vai desenvolver em 2024. Então, agora nós vamos pra nossa segunda dica. E a minha segunda dica pra gente ter um ano leve, tranquilo, é o planejamento. Então, ó, primeira dica foi em relação às metas. Quais as metas e os projetos que você quer desenvolver neste ano. E o segundo está relacionado ao planejamento do dia a dia. Afinal, né, o ano se constrói dia após dia. Então, você precisa planejar aí a sua semana, as suas aulas, né, as tarefas. E uma coisa que eu percebo muito mesmo, gente, é em relação ao planejamento que o professor faz e ao que a gente entrega ali pra coordenação. Não tem aquela coisa do tipo, olha, preciso que você faça nesse molde. Mas no dia a dia, você nem usa aquele planejamento que você fez no começo do ano lá nas reuniões pedagógicas. Isso acontece muito. Por isso, né, incomodado um pouquinho com essa relação aí desse planejamento real versus o desejado, eu desenvolvi um planejamento funcional. Que o próprio nome já diz. Porque eu queria embutir no próprio nome o objetivo dele. Ser funcional. Em que você, professor, elenca ali as coisas principais que tem que ter no planejamento, gente. O dia, o horário, a metodologia, qual conteúdo você vai trabalhar, as palavras-chave daquele conteúdo. O que é a palavra-chave que eu gosto muito de usar nos meus planejamentos. Então, assim que você começa uma aula, né, eu pelo menos, eu desejo que meu aluno saia daquela aula sabendo pelo menos ali 4 a 5 conceitos. E geralmente eu escrevo esses conceitos ali embaixo pra frisar pra mim que naquela aula eu trabalhei e enfoquei aqueles conceitos. Claro que outras coisas estão relacionadas àquela palavra-chave. Mas ali naquele momento eu sei que aqueles 3 conceitos o aluno vai sair sabendo. Eu desejo isso, né, a gente sabe que a aprendizagem é muito complexa. E não é só a gente dar aula que o aluno aprende. Tem outros milhões de perspectivas aí em volta disso. Mas no planejamento fica mais fácil pra mim, tá, ali visualizar o que eu vou vendo diariamente. E aí tem a parte de tarefa. Gente, é isso, uma aula é baseada nisso. E sempre, gente, quando você vai fazer um planejamento, ele precisa ter um começo, meio e fim. Por mais que você vai trabalhar um conteúdo extenso, tipo tecidos. Mas independente, você vai preparar aquela sua aula de 50 minutos com aqueles conceitos daquela aula que precisa ter um fio da meada, começo, meio e fim. Claro que na próxima aula você vai falar assim, pessoal, lembra na nossa aula passada que a gente viu isso e aquilo? A gente vai continuar. Mas ali pro cérebro do nosso aluno ele precisa ter um fio da meada, né, que tem um começo, meio e fim. Tchau, gente. Já dei o meu conceito e é isso que vocês precisam saber. Na próxima aula a gente continua, né? Então é isso. Muito importante vocês terem isso em mente, tá? Essa parte de planejamento. E o melhor é que esse planejamento também é editável. Então você vai baixar ele, fazer download e aí você vai conseguir completar ele usando o Adobe PDF, tá? E aí é legal que você vai salvando isso e vai ficar tudo registrado. Olha que legal, gente. Na hora de você apresentar ali pra sua coordenação ou um aluno faltou naqueles dias, você só copia e cola e manda, né, pros responsáveis dizendo que vocês trabalharam aquilo com a tarefinha. Tudo bonitinho, completinho, gente, e ocupando um espacinho pequeno. Porque é isso, né, gente? Nosso dia a dia, pelo amor de Deus, é muita coisa, muita correria. Não dá pra ficar esmiuçando tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente, às vezes, acaba nem usando aquilo que a gestão pede no começo do ano. Porque não é funcional. Então por isso que eu desenvolvi esse material. Então se você quiser adquirir esse material que eu falei pra vocês, Tanto o PDF quanto o editável que vem junto, né, num combo só, Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês irem lá na minha lojinha e adquirir e deixar o seu ano incrível. Vamos então pra nossa terceira dica. Olha, muitas vezes a gente acaba deixando essa dica que eu vou dar agora muito batido. Ninguém lembra e vai lembrar quando precisa de emprego. Mas na verdade, ó, tá fazendo errado. O que que é isso, gente? Eu preciso, professor, que você pegue este começo de ano e atualize o seu portfólio e currículo. E o que que seria isso? Bom, eu tenho certeza que você deve ter desenvolvido projetos incríveis e muito legais. Você já colocou isso dentro do seu portfólio pessoal, profissional, né, de tudo que você fez de destaque no ano anterior? Pois bem, eu imagino que não. Porque a gente deixa passando as coisas e no fim não faz. Só faz quando está desesperado, precisando de um outro emprego. Só que sabe o que acontece? Geralmente você não lembra e acaba perdendo a foto. Por que que você não pega esse começo de ano e já faz isso? Só a memória está fresca do que aconteceu o ano passado. Já pega essas imagens, já escreve, já destaca. E eu falo isso falando pra mim também. Porque nesse momento eu preciso fazer isso de atividades que eu fiz no ano passado. E, gente, isso acaba sendo esquecido mesmo. Então, não deixa isso passar, tá? E se você não sabe como fazer um portfólio, eu tenho um vídeo aqui bem interessante que eu falo um pouquinho de como que você constrói esse portfólio. Eu vou deixar indicado aqui no card pra você acessar e pra você ir construindo este portfólio aí em 2024, tá? Claro, com os projetos anteriores, mas, olha, em algum momento você vai precisar ter esse portfólio pronto, tá? E é um portfólio barra currículo, em que você apresenta aí os seus principais trabalhos. E isso te ajuda muito na hora de conseguir uma vaga numa nova escola. Então, ó, já deixa super atualizado o seu currículo portfólio. A quarta dica, gente, é muito necessária. E ela é tão necessária pro seu eu do futuro. Por quê? Aqui a quarta dica eu quero dizer pra você, professor, que nesse momento você deve preparar atividades coringas. O que seria isso? Gente, a gente não sabe o que acontece na nossa vida, né? Às vezes fica doente, o filho fica doente, precisa ajudar o pai. E nesse momento você precisa ficar ausente da sala de aula. E a gente sabe que precisa enviar alguma atividade pra turma ali fazer. E aí você não tem nem tempo de pensar numa atividade com milhões de problemas que você tem que resolver naquele momento. Então, pro seu eu do futuro, espero que a gente não precise, mas é sempre bom se resguardar, você vai precisar fazer atividades coringas que você possa, né, desenvolver com seus alunos, independente se você é professor ali da sua disciplina ou não. Por exemplo, ciências. Ah, um professor de português vai me substituir. Tudo bem, tem uma tarefa que é relacionada a ciências, mas a professora de português pode executar. Nessa atividade, o aluno não vai parar ali no seu conteúdo, você vai dar um conteúdo ali continuando o que vocês já viram até ajustar se você vai conseguir continuar ou alguém vai me substituir e assim sucessivamente. Então, isso te ajuda muito. Eu desenvolvi, o ano passado, uma atividade chamada Detetive do Conhecimento. É muito legal essa atividade, gente. Basicamente é. A gente entrega um texto e aí ele é muito versátil essa atividade porque, o que que acontece? A gente dá um texto do que a gente tá trabalhando, isso é facinho de você conseguir, né, se você tá nesse momento turbulento, vai ali num blog ou num site, né, ou da própria do livro, tem um texto. E esse Detetive do Conhecimento é exatamente isso. Várias perguntas em que os alunos precisam ir em busca, né, que nem um detetive mesmo, e colocar ali nas lupinhas conforme ele for lendo o texto. Isso, gente, já ajudou muitos professores aqui que me seguem lá no Instagram. Sempre falam, nossa, essa atividade é muito boa. E eu vou deixar essa atividade também aqui linkada caso você aí queira ter uma ideia de como que faz uma atividade ou já deixar preparado aí, eu vou deixar linkado também na descrição do vídeo. Mas, independente se você for lá, né, adquirir essa atividade ou não na minha lojinha, eu quero dizer o seguinte, você precisa pensar em uma atividade que seja de fácil acesso, que você consiga de um dia pro outro, ah, vai faltar, pronto, tá aqui, já desenvolve isso. Pensa pro seu eu do futuro, isso vai ajudar demais. Mas, atividades coringas pra qualquer conceito aí, tá? Isso aí é uma excelente dica. Bom, a minha quinta dica, ela está muito relacionada aí com o mais temido e momento da educação, que é a bendita da avaliação. Seja a avaliação ali que a gente está acostumado, que são as provas ou as avaliações de trabalho. E aí, gente, uma coisa que, olha, faz muita diferença na vida é os critérios avaliativos. Por exemplo, eu vou pedir pra você fazer uma maquete. Pelo amor de Deus, sem isopor, tá, gente? Porque, assim, não vou nem adentrar a parte do isopor aqui. Mas, vamos lá. Vou pedir ali pra fazer uma maquete. O que que você vai avaliar nessa maquete? Então, você vai avaliar. Por exemplo, eu coloco um critério avaliativo não usar isopor. Então, se não usar isopor, tem uma notinha. É porque, gente, vamos colocar em prática aí, né, a questão ali da conservação do meio ambiente, né? Isopor pra fazer cinco minutos depois de jogar fora? Ó, me dá nos nervos, só de pensar. Mas, vamos lá. Não tem isopor. Mas, eu vou ver o quê? Ah, isso é beleza. Aí, ficou lindo. Parabéns. Não. Se existe os conceitos abordados ali dentro da maquete. Se, por exemplo, o visual, o design, ou se tem uma parte escrita também, gente, quanto mais você definir critérios, melhor, muito mais fácil pra sua vida, gente. O pai, ele vai ter uma segurança de que não é... Sabe aquela coisa assim? Ai, mas o professor deu nota baixa porque não gosta do meu filho. Não tem nada disso, né? Mas, sabe o que acontece? Que esse pensamento vai. Por quê? Porque você não deu critério. Quando você dá critério, o pai fala, olha, realmente, o professor avaliou e dá o critério os pontos. Ó, por exemplo, a parte do design, 0,4, né? Se o total for 1. A parte da escrita, 0,3. Vai descrevendo as atividades. Vai facilitar demais a sua vida, prof. Então, quanto mais criterioso ali você for, não que precisa de mil critérios, mas os quatro e você mostrar pro aluno e pro pai o que você vai avaliar. E não só se entregou o trabalho, não. Chega, né, gente? Estamos em 2024. O negócio de entregar trabalho e já valer nota já é um absurdo, né? Vamos dar critérios porque a sociedade, ela vai cobrar isso. Então, nada mais justo do que a gente ter critérios também bem definidos e esclarecidos em sala de aula. Bom, a sexta dica tá muito relacionada aí ao planejamento anual, né, das suas aulas. Afinal, meus amores, o que que acontece? Nós precisamos ter um panorama geral do nosso ano. Então, a gente precisa ver o que nós vamos fazer em cada mês. E aí, tem uma ideia aqui que você pode utilizar aí no seu ano, que é o calendário científico. O que seria esse calendário científico? Quais são as datas importantes que você, professor de ciências ou professor de outra disciplina, que tá por aqui, precisa abordar? Por exemplo, dia da água, dia da árvore. Pô, gente, a gente precisa fazer algo. Então, você precisa colocar isso no seu calendário pra deixar ele no seu planejamento funcional, aquele dia, pelo menos 20 minutos pra você fazer alguma atividade com o tema. Se você for fazer isso um dia anterior ali, não vai dar tempo. Gente, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz, eu já deixei pra fazer um dia na véspera. Foi o caos. Não, os alunos ficou lindo, mas na minha vida foi um caos. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, vai lá, em cada mês, você vai identificar quais são as datas comemorativas e dias importantes relacionados à sua disciplina, pra você conseguir aí fazer um planejamento de fato efetivo, indo lá pra primeira dica, ó, puxando o gancho lá da primeira dica, né? Que são as metas, os projetos. Então, você precisa estar alinhado aqui com o seu calendário ali, geral, científico, pra ver o que você vai fazer, se você vai fazer de pequeno, grande e médio porte. Olha, nesses anos de sala de aula, eu já vi muitas situações que poderiam ser evitadas caso houvesse uma comunicação efetiva. O que seria isso? Descreve. Tudo que você faz e vai fazer e pretende fazer, descreve. Por exemplo, olha, na semana, na próxima semana, nós vamos ir pro laboratório. E pra essa atividade, nós precisamos de tal, tal, tal utensílio, né? Material. Material. Separei os alunos em grupos e pedi pra que cada um dos grupos trazes esses materiais na próxima aula. Acaso o aluno não trouxer, ele, infelizmente, ficará sem nota. Tá vendo que eu tô descrevendo? Que eu já separei os grupos, que eles, cada um eles precisam trazer, que não é individual, colocar os materiais. Claro, se você tiver um tempinho, eu sei que é muito corrido, mas se você tiver um tempinho, conseguir colocar já quais são os grupos, meu Deus, gente, você tá, olha, você tá se abraçando, seu eu do futuro mais uma vez, porque você evita muito, diz que me diz, ah, mas a professora não disse, ah, mas não foi assim que foi falado em sala de aula, não, mas aí você tem um registro, olha, eu falei, eu tenho certeza que você deve ter um canal de comunicação com os pais, né? Então, olha, eu coloquei lá o nosso canal de comunicação, dá uma olhadinha lá. Nossa, gente, isso vai facilitar muito a sua vida em 2014. Então faz isso, descreve absolutamente tudo, tudo, tudo que você conseguir, num tempo hábil, óbvio, ali, de uma semana, se possível, mas você vai ver que essa dica aqui é uma dica de ouro mesmo, porque a partir do momento que já faz uns 4, 5 anos que eu sou realmente, assim, muito descritiva em tudo, e olha, já evitei muitas coisas, e olha fazendo isso, algumas vezes ela já tem algumas situações, imagina se eu não fizesse, então faz, você vai ver que seu ano de 2014 vai ser outro. Um detalhe aqui, eu falei de comunicação só com os pais, né? Mas comunicação também com a sua coordenação, comunicação também com os seus alunos, com um professor de outra disciplina que vai fazer um projeto, porque você precisa se resguardar, gente, eu falo que nós somos nossos próprios advogados. Então, na escola é um ambiente amplo, e muitas vezes um fala pro outro, fala pro outro, ai meu Deus, mas você não falou? Então, gente, vamos usar aquele negócio de advogado. Quais são as provas? Ó, tem um prova, eu falei que era esse dia, olha, eu escrevi aqui, e aí, então, né, você vai ver, você vai ver que vai fazer diferença. Mas vamos lá, a nossa nona dica é em relação muito à anterior, que é a oitava, que é a participação dos pais. Ó, no ano passado eu fiz um projeto lindo, que é o Sistema Solar Fashion Week, em que cada aluno se fazia uma roupa de planeta, né, e ia se apresentar no teatro da escola. Gente, os pais foram, levaram os avós, os tios, e foi a coisa mais linda. E uma das coisas que eu mais ouvi é, muito obrigada, professora, por trazer a gente pra escola. Porque muitas vezes os pais deixam ali na porta e tchau, e não é convidado a entrar, participar, né? Então, esse é o momento agora, né, de planejamento de qual vai ser a atividade que você vai fazer com que os pais, eles estejam ali dentro da escola, participando, ouvendo, prestigiando. Eles precisam estar ali dentro, nessa comunidade, tá? Então, acho que é um elo ali entre aluno, escola e professor. Precisa estar unido, né, esses três pontos. Então, nesse momento de 2024, pra ele ser incrível, você precisa pensar num projeto que leve ali os seus, os pais, né, dos seus alunos pra escola. Ufa, quanta dica, hein? Gente, ó, sério, essas dicas é a soma de todos os meus quase 11 anos de sala de aula. Que eu já apenei muito, gente, e isso que eu tô falando pra vocês é muito dica de ouro. Se você tá começando, então, olha, melhor ainda, viu? Você ganhou um presentão. E se você já tá há mais tempo, pode ser que algumas dicas você já tenha pegado aí na sua prática, mas é uma coisa que não nos ensinaram na faculdade. E a gente só aprende ali, ó, na sala de aula, tá? Então, é isso, gente, um presentão pra vocês de 2024 pra arrasar. Lembra que eu falei, depois vocês vão voltar o ano que vem, lá em 2025, pra falar pra mim o quanto essas dicas mudou. E pra gente terminar este vídeo com chave de ouro, eu gostaria de falar da décima dica. E porque essa décima dica é incrível, mas muita gente esquece dela. E você já deve ter esquecido. Mas, eu vou te relembrar. O que que é essa décima dica? Cuida do seu corpo, da sua mente. Saúde mental do professor, pelo amor de Deus. Porque você pode ser perfeito ali, na sua sala de aula, ser um professor de idade, que faz projetos, faz aquilo. Mas, se você está estragado mentalmente e psicologicamente, isso não vai adiantar de nada. Porque, o que que adianta? Você servir tantos os outros e você tá lá capenga. Não dá. Não dá. É inadmissível. Depois que eu virei essa chave aqui, de que a saúde mental, física, psicológica, tem que estar perfeito. Tudo mudou. Então, eu quero que você faça isso também. Então, qual é a atividade física que você vai fazer durante a semana? Inventa. Não sei, não quero saber se você vai fazer essa atividade física, gente. Porque não dá, né, de você se doar tanto pros outros e pra você não. Então, você tem que fazer atividade física, sim. Você tem que fazer um hobby. Olha, eu já vou até dar um marketing aqui pro nosso clube do livro. Um marketing que custa zero reais, tá? Só é 0,800. Não custa nada. A gente faz um clube do livro. Nós vamos fazer a leitura aí de um livro. E a gente nem colocou um por mês. Porque ano passado a gente foi fazer isso. No meio do caminho eu já tava borrotada de coisa. Não conseguia desenvolver. Então, a gente não deu prazo. Então, a gente termina um livro, vai pro próximo. E é assim sucessivamente. Porque a gente tem que fazer as coisas no nosso tempo. Então, por que você não vai pra um clube do livro? Pode ser pro nosso clube, né? Profis em Prosa, que tá... Vou deixar também na descrição do Telegram pra você participar. Ou pode ser outro, né? Da sua região ou da internet que você curte. Não sei. Vai lá procurar um hobby pra você. Pintura, patins, natação. Não sei. Eu só sei, professor, que você precisa escolher uma coisa pra você se exercitar. Uma coisa pra você relaxar, tá? É muito importante isso. Mais do que você imagina. Mais do que as outras... Todas as outras dicas que eu dei. Porque se essa aqui é a décima. Por isso que eu deixei pro final. Se essa décima aqui não funcionar bem. As outras, ó, tudo capenga, tá? Então, cuida de você, professor. Eu tô dando essa dica, gente, por experiência própria, tá? Porque no ano de 2022, por conta de um período de estresse muito grande na escola, de uma situação que eu passei, eu desenvolvi herpes zoster. Gente, olha. Eu não tenho... Olha, isso aí é um papo pro próximo vídeo. Porque eu juro por Deus. Foi uma das piores situações e sensações que já passei na minha vida. Dói. Uma coisa que eu nem sei te explicar. Então, assim, gente. Tudo isso por conta de situação escolares que afetaram a mim. A gente não pode deixar isso, gente. Então, por isso que eu falo pra vocês. Não podemos trazer isso pro nosso corpo, pra nossa mente. Por isso que a gente precisa cuidar muito da gente. A gente precisa se amar, né? Como pessoa. E aí, tudo flui. Então, é isso, profs. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, falei um monte de coisa, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisinha vai ser especial pra mudar o seu ano de 2024. E eu quero convidar você a, nesse mês de janeiro, vai ter vários vídeos aqui, toda semana. Um vídeo relacionado ao Volta às Aulas. Pra te inspirar, professor. Que tá aí, né? Terminando as férias, né? Curtindo ainda, às vezes, uma praia. Os amigos. O cineminha. Que já tá se preparando pro começo do ano letivo. Então, vai ter um vídeo especial pra vocês, né? A cada semana, aqui no mês de janeiro, tá? Então, ó, não esquece de curtir esse vídeo. Me ajuda muito aí a espalhar também este vídeo pra outros professores. E compartilha com o professor que você quer muito ajudar esse ano. Tenho certeza que vai ter dicas legais aqui pra ele também, tá bom? Então, um beijo. Feliz 2024. Eu estou aqui este ano pra te ajudar. Então, vamos junto que esse ano vai ser o melhor ano do mundo. É assim, né, gente? Porque se a gente não pensar assim, o negócio já desembala. Então, vamos pensar sempre positivo e vai dar tudo certo. Por mais que os obstáculos, eles vão chegando aí pra gente, né? Se a gente querer, mas chega. Mas se a gente tá com um bom humor e aí preparado, planejado, a gente dá conta, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.